O time do Scott contra o time do Milan 0x0, começou agora É gol, sou perto Tá um ancho todo longe ali, quase Pela o goleiro de surpresa No clássico ia ser 1x0 M2 forte A bola é do time do Milan, da Itália Joga pra frente O time do Sport matando o peito Cirilo Cirilo, cabelo, galego Filtou Quase A bola passou o pé Não foi nada Aí, Cirilo Ficou pra Pedro Henrique Ajeitou pra Cauã Que chutou é gol Primeiro gol do Sport 1x0 Que é o time do Sport Que representa o Nando C A escola é mal 1x0 Filipe, o ladrão Calma, vai que morra essa bola Passou Tá fora A bola tá com o goleirão No milho da Itália A bola não passou, escapou A bola tá nela Já deixou a bola passar Eu vou pra Franca, uma pé da bola Cirilo matou Cirilo matou Que bom Vazia, senhor de Deus Que isso, rapaz Cirilo, passou por dois Passou por três Olha só O menino joga a bola Cirilo é potente Zagueirão Gabriel Chega arrasando tudo No meio do campo No meio de quadra, hein Tanto é quanto tem grama Esse é o jogo do Interclasses Tá pertinho Em mapa 2023 Tudo bem, Henrique Abreu a escala Tocou a bola Passou por todo mundo Tempo do Esporte Tá de preto Ganhando de 1 a 0 Vai, Vitor E, ah, jogo a bola muito bom Se perdeu Tô aqui com o comentário Quem é comentário Quem é que você tá achando Do jogo aí Comentário aí Você disse que não tá gostando Mas O jogo tá fluindo Tá fluindo O atacante Alivique Com a Misa 23 Quase entregou Tauã Tocou de lado Esquilo Ronaldinho Tocou pra Pedro Henrique Tocou pra trás Ai, Felipe Avançou Interceptado Gabriel Isolou Sozinho Calando Chegou Chegou Queimando Colocado nos pés De Pedro Henrique Puxou pra dentro Ajeitou pra chutar Não dá mais o espaço Vai, Cauã Tocou em cima Pedro Henrique Isola Vai pra fora Bola nos pés De Felipe Outro lado Cauã Ajeitou Cauã Que é um dos jogadores Que foi campeão O ano passado Pelo Interclado Camisa nova Do time do Sport Ajeitou Tocou no meio Ajeitou pra Pedro Henrique Tocou pra um lado Bateu pra outro 1x0 Para o time do Sport Que está jogando De camisa preta Tiro hoje 1x0 No placar Primeiro tempo Cinco minutos Primeiro tempo Olha ele Gabriel Sozinho Foi pro meio Mas não tem como Passar O volante Do Sport É bruto É bruto Ou não é bruto Tirou o cirilo Pedro Henrique Arraigão Pedro Primeira vez Pega na bola Levantou Caiu Puxou pra lá Puxou pra cá Aí Gabriel Deixou a bola sair Ajeitou Aí Cirilo Puxou pro meio Perdeu Perdeu a chance De fazer o segundo gol Tá bom Ajeitou É gol 2x0 Todos os dois gols Foi dele Vai comemorar Com a torcida Com a torcida A torcida Além do O time do Milo Vai estar Do Sport O time do Milo Tá perdendo De 2x0 Lançando na frente Lança na frente Cirilo Matando o peito Seu esquiloso Cabelo Amarelo Ajeitou Ajeitou Ajeitou